Bom, hoje a gente vai mostrar só novidades, coisas lindas que chegaram pra vocês. Olha que amor essa blusinha, olha que graça, ela é uma malha podrinha, bem pro verão, atrás ela é lisinha, tudo que a gente quer pra depois pôr com uma bermuda. Essa de bolinha é malha fria, é uma delícia. Na frente é malha fria e atrás ela é uma viscolaica, com a manguinha mais comprida, como a gente gosta. Essa daqui, ela tem um ombro, olha que bonita, e o outro detalhe aqui, fica só essa tira então num dos ombros. Linda ela, ela é tipo uma viscose, também bem fininha. A gente sugeriu pra colocar com essa pantacool preta, bem sequinha, mais larga embaixo, com bastante caimento, olha que bonito que fica. Aqui tem uma camisetinha, olha que amor, estampada na frente, atrás ela é lisa, e ela tem esse nozinho aqui embaixo, bastante, tem aparecido com frequência nas coleções, esse nozinho. E a gente sugere com essa pantacool, olha que bonito. São, é colorido, mas é um colorido discreto, né, porque é um verde fechado com preto. Aqui a gente já tem um conjunto bem cara de verão, ó, porque é a cor mais clara. Olha que mistura linda esse verde com bege, branco e preto. E também a pantacool, ó. São peças separadas, tá? Mas eu acho legal pra quem gosta de conjunto, ter as duas peças e ter uma opção. Fica parecendo um batacão, né, né? Aqui uma camiseta, ó. E tem nas mesmas cores essa calça, as mesmas cores da camiseta. Olha que bonita essa calça, é um tecido bem fininho, mas ajustar um pouquinho embaixo. Ó, combina também com várias cores de blusa. Ah, essa daqui, pena que não dá pra tocar, porque essa blusa aqui é bem fininha. Sabe aqueles dias de calor horroroso e ela é solta, ó. É tipo uma batinha. Aqui tem esse detalhe no decote, que dá pra fazer se ganinha ou não, como preferir. E a gente colocou como sugestão com essa calça capre aqui de jeans. Esse jeans tem bastante elastano e ela tem elástico aqui atrás, na cintura. Então, bem confortável. Olha que amor. Também essa daqui, ó, pra usar com essa calça. E ela tem essa estampa na frente e atrás ela é listrada. Atrás parece um linhozinho, mas é bem fininho. Ah, essa aqui é um tie-dye. Olha a coisa mais querida essa blusa. Olha que amor. Bem camisetinha mesmo. E a gente separou com essa calça, que é aquela que a gente tá tendo sempre, porque vende bastante, é confortável. Que é da Mala Imitando Jeans. Daí, olha que bonito que fica o conjunto. E tem a camisetinha do mesmo tecido, só tem esse detalhe na frente, que é uma aplicação. O vestido também no mesmo, olha que vestido bem sequinho. A mesma proposta do tecido. Só tem esse detalhe aqui na manga. Ó. Aí, pra contrabalancear, um lisinho, um bem colorido. Olha que linda a estampa, que mistura bonita. Ele em si, ele é bem sequinho. Não tem nada demais, só é bem estampado. Eu achei essa estampa linda. Aqui um pretinho. Tem esse detalhe, como se fosse uma sobreposição numa regata, só que ele é... Aqui ele é torcido, ó. Fica bem bonito. A Eliane provou. Ficou muito bonito no corpo esse vestido. E esse xodozinho aqui, que todo mundo que tá vendo tá adorando. Que é o macacão. É uma malha canelada bem fininho. Ó. Bem amplo. Olha que delícia. Põe um casaquinho por cima. Tem essa estampa. E tem essa estampa. E os bichos tão também bastante animal print na coleção. É isso por hoje. A gente aguarda vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.